Fala pessoal, e aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje aqui ó, estamos com a luninha aqui de segunda aula dela hoje. Vou colocar uns conezinhos pra ela na aula de moto. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser aí hein gente. Segunda aula eu já vou colocar os cones pra ela pelo seguinte, eu quero fazer com que ela tenha uma articulação melhor. Na primeira aula ela foi bem, então geralmente eu já não, eu não coloco, mas como ela foi bem na primeira aula, então já tô montando os cones aqui pra gente fazer um zigue-zague, uma conversão esquerda, direita, enfim, vamos acompanhando aí. Desse lado aqui, eu fiz aqui um slow pra Luna pra ela fazer o zigue-zague, esquerda e direita né, mostra aqui pra mim. Ó, ele tá um pouco espaçoso, mas isso é só pro começo, tá? Então ela vai começar aqui no mais espaçoso e devagarzinho eu vou encurtando até chegar na medida padrão que ela vai fazer o exame. Ali daquele lado ó, acompanha aqui comigo, desse lado aqui a gente chama de oito, eu vou simular um oito. Ou seja, são dois cones, ela vai entrelaçar pelos meios. Estou com mais dois na mão aqui ó, que esse aqui vai ser a saída dela. Eu vou fazer um encurtamento pra ela poder sair. Ali vou colocar mais ou menos ali e aí vamos ver o que vai dar hein gente. Isso, aqui ó, por aqui. Isso, do jeito que eu tô fazendo. Abre um pouco lá, abre mais. Isso, e vem. Mais balão de novo. Aí. Continua. Bate por trás lá da praga agora. Ó. Bom, isso, por aqui. Por outro lado. Agora tem que fazer um pouco mais de tudo. Isso. Já passa por trás. Bate 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 por trás. Ó. Primeira volta foi boa. Foi. Foi bom. Por ser a primeira volta, foi ótimo. Tá. Agora a gente vai se policiando. Você vai fazer a mesma coisa hein. Pode ir. Pode ir. Isso, muito bem. Bate por trás. 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 Espera aí, espera aí Tu não tem problema Vai lá agora? Vai lá, continua Parou, ótimo Ali, uma dica Você vai entrar no primeiro cone A hora que você vai fazer o retorno Abre um pouco mais o ângulo da curva Porque assim, se você passar fechado muito de um lado Você vai abrir muito do outro Vamos procurar o meio termo Daquele primeiro cone lá Você abre um pouquinho mais Para você conseguir fazer o ângulo certinho dele Para você, quando você for atravessar no meio Você não atravessa muito pressionado Eu vou meio que ser a moto ali na sua frente E aí você passa por onde eu estiver passando Para você entender o que eu quero dizer Vamos lá, vamos tentar de novo Vai começar já vir aqui Isso Fecha aqui Isso, vem mais para cá Agora vem Fecha totalmente Isso Agora você vai vir aqui Aberto Fecha totalmente Aí Aqui Vamos tentar fazer de novo Ó Vem aqui próximo E faz fecha total Aí ó Já facilitou De novo Aí você fechou Ficou muito fechadinho Abre mais E fecha E Tem bem de cair Vamos lá Agora vai lá Abre, abre Vamos fazer de novo Vai de novo Aí ó Agora pode ir lá Vai lá Pessoal, ó O aluno ele precisa ser desenvolvido a técnica de curva Tanto esquerda quanto direita, zigue-zague Para que eu consiga colocar ela na pista Ela é uma aluna que não sabia andar de moto A primeira aula dela foi só volta e equilíbrio E parada e saída com a moto Ainda ela não está usando o acelerador Ainda Porque ainda eu presumo que ainda pode ser que se eu colocar a mão dela no acelerador Pode ser que ela se perca, enfim, sei lá E cause um acidente Então a gente vai devagar E nas próximas aulas Eu vou colocar a mão dela no acelerador Para sair, tá bom? E as próximas aulas A CIDADE NO BRASIL Pessoal, passando aqui no meio do vídeo, deixem sugestão aí pra nós fazermos aí pra vocês aí Ou qualquer dúvida que você tiver, pergunta aí E não esqueça, ajuda o canal lá, like e compartilha aí pra gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Madir, quando você estiver passando ali, ali você faz mais perto, mais fechado Não precisa abrir demais Só ali, ali você abre, né? Porque você vai fazer um retorno mesmo Já ali não, ali é interessante você passar do lado, mas sem bater no cone, sem encostar nele Por quê? Quanto mais do lado, mais articulado você vai ficar Vamos tentar Vamos tentar? Perfeito A CIDADE NO BRASIL E aí 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 É isso aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tudo que manda a regra Lei de trânsito O Código de Trânsito Brasileiro Ela tem que estar praticando no final das aulas dela Beleza? É isso aí, hein, gente?